Eu sou doutor Salírio Sul Nacoveleni, eu mando uma rala para vocês em piano na paladinha, mas daí a chope, youtube, internet, estava lá uma rala. Eu não tenho patrocínio, mas sou um bambuco, um barulho europeu estava fora do centro do país, estava na república, estava na moça, em moça, um bambuco, um círculo da xumbo, 32 dias, mas eu tinha uma mulher que eu tinha um bambuco, a mulher que eu tinha um bambuco, eu tinha um bambuco, e foi um bambuco, um bambuco, um bambuco, um bambuco, um programa muito desfizizado, escreveu para o programa TV Mulapa. Então, eu, Naco Belénio, estou a vos pedir, ajudem-me lá, Marta Mulapa, ajudem-me lá, TV, estou tão mal, estou aqui no Alto Moloque. Meu nome é Naco Belénio, ajudem-me lá, eu estudo em Maninque, o meu estudo é mais que um diretor provincial. Eu posso dar aula de inglês, francês, português, matemática e edição técnico. Eu posso bater um gajo, outro bater outro, outro bater outro e vir chorar o secretário de um bairro, por causa das minhas buscancas. Qual é a diferença que existe entre o mesmo carro, outros à frente e outros atrás? A diferença é o seguinte, à frente você fica cômodo, com sentido de proteção, enquanto traz uma confusão, a fazer um aparelho, tem que levar meus sacos, essa criança se andou a Maninque, a Maninque, a gente sabe que ele quer levar meus sacos, essa minha pessoa é incontrível de merda. Maninque, quem não sabe, não sabe, não sabe nada, mas quem sabe, 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 sabe. Eu disse, eu coloquei a minha teóloga profissional, para não conseguir coadunar. Maninque, a TV... Olapa. A TV Olapa, há de me salvar daqui. A TV Olapa, por favor, eu estou a pedir. A TV Olapa, por favor, levam-me lá aqui, estou mal, que eu não estou afogado. Eu confio da TV Olapa, para me deixar no sítio sossegado. Aqui, no outro lugar, apanho-me aos pocados de toda a mele, assim não conseguimos até pisar. Meu irmão, se a TV Olapa que está agora a me gravar, há de me dar permiso de 50 paus, para eu partir minhas campotas. Tchau, a TV Olapa, repárate-me, repárate-me a TV Olapa. Um abraço, não saia daí, Naku Velene, meu nome, Naku Velene. Obrigado. Tchau, tchau.